Vamos então... Tá gravando? Tá gravando! Fala, bando de puto! Começando mais um vídeo aqui, Chris Ryder falando... E hoje, aquele vídeozinho básico, vídeozinho pauta fria... Pra deixar uma galera braba... Mudei duas coisas pra esse vídeo. Pra esse vídeo e pro próximo que eu vou ver se vai dar certo. A primeira coisa que eu mudei foi o capacete. Não sei se dá de ver... Retrovisor? Mudei o capacete e eu quero ver como é que vai ficar o jeito dessa imagem. Acho que vai ficar legal. Pelos meus testes. Outra coisa foi o microfone. O microfone eu também mudei e quero ver se melhora. Porque o outro ele tá dando uns chiados. Tá dando chiadinhos e não tá ficando legal, cara. E o áudio é 50% do conteúdo, né cara? Então não tem como. Então rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês... Sempre tem essa briga. Briga antiga já. Briga antiga de... Entre motos customs e motos esportivas. Porque as duas são extremos. São bem parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes pra caramba. Eu vou falar... Eu vou defender o meu lado, né? Motos customs. Eu quero falar aqui cinco motivos pelos quais motos customs são melhores que esportivas. Pra começo de conversa, essa lista que eu peguei, eu tive a ideia de fazer ela... Na verdade, praticamente traduzi ela em um canal gringo. Se vocês puderem dar uma conferida, é o Yemi Noob. O nome do cara. Olha só, falando em esportivo, olha o motor esportivo aí, ó. Olha só, vou desbancar todas vocês nesse vídeo. Peguei essa lista diretamente do Yemi Noob, canal gringo. Faz uns vídeos legais pra caramba. E praticamente só traduzi, adaptando um pouco. Então, o primeiro motivo por que motos customs são melhores que esportivas... Vai, passa gente. O primeiro motivo pelo qual motos customs são melhores que esportivas... Primeiramente, conforto. Né gente? Conforto. Vamos comparar duas esportivas... Uma custom e uma esportiva de mesma cilindrada. A 750, vamos pegar a mim como exemplo? É a Shadow 750 e Suzuki GSX-R, a conhecida como Sred 750. Duas motos, mesma cilindrada. A diferença está nos cilindros, potência e algumas cositas más. Mas nesse caso eu quero comentar a parte do conforto. Não tem como competir uma moto esportiva em conforto com uma moto custom. Sério, olha a posição que eu estou. Eu estou com as pernas semi-esticadas. Estou com os braços bem flexionados aqui. Tenho uma liberdade de movimento. Estou sentado aqui praticamente como se fosse numa poltrona. Já se você for pra mais Red 750, você vai ver como é que a pessoa fica posicionada. Ela fica posicionada como se estivesse num míssil. Fica toda encolhidinha, as pernas encolhidas, os braços encolhidos. Porque é a proposta da moto. É a proposta da moto ser totalmente performance pra ela ser desse jeito. Então se essa é a proposta, vai fundo. É assim que tem que ser. Ainda dentro desse assunto, as pessoas que viajam, as pessoas que viajam de moto, elas quando elas têm moto esportiva, elas geralmente transformam as motos esportivas em semi-customs. Ou seja, elas colocam um guidão mais confortável, um guidãozinho mais alto. Elas colocam malas, elas colocam vários acessórios que transformam elas em semi-customs. Tanto que vocês podem ver as, entre aspas, esportivas de alto cilindrado. Não vão querer me crucificar agora. São as Sport Tourings. Tipo... Ai, a p*** que pariu. Eu não vou me lembrar. Acho que é a ZX14. Se não me engano, o Kawasaki. Tem uma variação enorme dessas motos de Sport Tourings. que são motos esportivas modificadas de fábrica para virarem motos custom. Motos para viagem. Vamos passar esse aqui. Muito devagarinho. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual motos customs são melhores que motos esportivas. são porque elas são mais fáceis de pilotar. Porque... Principalmente para iniciantes, cara. Por exemplo, ela não é uma moto tão arisca, uma moto que entrega a potência tão abruptamente. Que, sério, eu já andei numa Hornet e eu já andei numa Sheldon 750. Duas motos de mesma cilindrada. Sinceramente, se você der uma Hornet para um moleque de 18 anos, recém feito carteira, Sinceramente, o guri vai morrer em uma semana pilotando a moto. Porque a moto é bem violenta, cara. Ela despeja toda a potência dela de uma forma quase que instantânea. Já a Sheldon 600 não. Ela é uma moto que apesar de ter uma potência boa, um torque legal, ela pega e ela segura bem o tranco. Ela entrega a potência de um jeito mais linear, que não vai dar um susto na pessoa. A ciclística em geral dela é uma ciclística mais fácil. Por exemplo, geralmente as motos customs têm o centro de gravidade mais baixo. O que significa que apesar dela ser mais pesada, ela fica mais fácil de ser manobrada. Ela aparenta ser mais leve. Fica mais fácil de manobrar e etc, etc, etc. E o terceiro motivo já está no nome. Moto custom é muito mais fácil de fazer customização. Está no nome. Ela aceita muito mais fácil uma customização do que uma moto esportiva. Ou seja, você consegue deixar a moto muito mais com a tua cara. A moto custom fica muito mais com a cara do piloto do que, por exemplo, uma esportiva. Porque, sério, esportivas tem isso também. Tem. Você pode trocar um guidão, colocar... Que nem eu acompanhava bastante o motovlog do tiozão, do Kleber Atala. Ele fazia, porra, uma puta propaganda dos guidões oxy. Você pode trocar por um guidão oxy na sua moto esportiva. Mas não vai muito além disso. Já para a moto esportiva, cara, sobe a lista das modificações que são possíveis nela. Guidão, escapamento, filtro de ar estilo spike, estilo supercharger. Você pode mudar a roda dela de roda de liga para roda de raiada. Cara, as opções são infinitas, cara. Por exemplo, essa minha moto aqui. Eu posso afirmar que essa minha moto é única no mundo. Por quê? Porque as modificações que eu fiz nela são todos projetos meus. Não foi, por exemplo... Porque, por exemplo, quantas de J6, na moral, quantas de J6 você já viu rosa e preta? Sério. Eu já vi no YouTube, só no YouTube, eu já vi uma 7. Uma 7 e 10, cara. Sinceramente, cara. Então, você deixa a tua moto, quando ela é uma moto custom, é muito mais fácil de você deixar ela com a tua cara. É muito mais fácil fazer isso numa moto custom do que numa moto esportiva. E já pulando agora para o quarto motivo. O quarto motivo pelo qual motos custom são melhores que esportivas. É porque moto custom tem muito mais torque que as esportivas. Em algum momento, ela vai ter que compensar a falta de potência dela, né? Por exemplo, moto custom. Ela tem uma potência legal. Por exemplo, se você pegar uma Dyna. Uma Harley Davidson Dyna. Que eu... Que não sou só eu que digo. A Harley Davidson Dyna, até 2017, eu acho que fabricaram ela, se não me engano. Até 2017. Fabricaram ela... Naquele ano, cara, de 2017, a Harley Davidson Dyna era a única Harley Davidson que ainda era uma Harley Davidson. Ela tinha uma potência... Uma potência fudida, cara. Sem brincadeira. Eu acho que tinha uns 75, 80 cavalos no motor, cara. E o torque de quase 13 quilos. Ô, amigo. Porra... Caralho, hein? Tamo certinho! Ninguém viu a criança no meio de vocês dois, hein? Motos custom geralmente são muito pesadas, assim como eu falei antes. Moto custom é muito pesada. E pra levar todo esse peso, ela tem que compensar de alguma maneira. Então, ela compensa com o quê? Torque. Um torque monstruoso. Que faz você sair do zero e até 100 muito rápido. O torque, na verdade, que faz você sair da inércia. Então, quanto mais peso, mais torque precisa. E isso é uma sensação muito legal, cara. Quando a moto tem muito torque, ela tentando te tirar dela quando você dá a mão. É uma coisa muito legal, cara. Muito bacana. Então, gente, é isso aí que é torque. E chegamos ao quinto e último motivo pelo qual motos custom melhores que esportivas. É que moto custom, ela faz tudo o que uma moto esportiva consegue fazer. Tem um jeito um pouco mais difícil, claro, mas ela faz. Cara, ela faz curvas como uma esportiva. Vou deixar o vídeo aí de um cara naquelas estradas de Mullohand. O Mullohand. O Mullohand. O Mullohand. Não sei como é que é o nome daquela bosta. Mas o cara de Harley, o cara dando um coro, o cara numa esportiva. Espera aí o rebaixado. Já falei mil vezes que eu não gosto de rebaixado. Além disso, elas dão uma velocidade legal também. Vou deixar mais um vídeo aqui de uma moto custom. Então, essa velocidade do cara tá em milhas por hora. Mas em quilômetros por hora o cara passou fácil de 250 a 260. Então elas são motos legais pra isso também. E mais uma coisa também que muita gente acredita que moto custom não faz. E sim, elas fazem. Assim, do jeito mais difícil que as motos esportivas. Mas sim, elas fazem. Elas empinam. Elas dão o grau. Elas dão o grau bololololololololola. Elas fazem isso meus amigos. Acreditem, olhem os vídeos aí. Vou deixar alguns. Tem equipes que são especializadas nisso. Unknown riders. Es kadıns são fhumanas. Eles só andam de moto custom cara. E empinam quando os demônios. E não é só uma marca que faz isso, cara Não, Harley faz, Indian faz, Honda faz, Yamaha faz São motos customs que a galera domina desse jeito Então tá, né? Porra, e a seta, filho? É um enfeite nessa merda, né? Ah, agora ligou a seta Será que ele não ouviu falar? Pra vocês que não sabem, ali do outro lado é a Argentina Sim, eu moro numa cidade que faz divisa com uma argentina Bernardo de Rigoyen Os caras gostam de encostar os carros ali e descer-lhe o som Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo explicando os motivos pelos quais motos customs são melhores que esportivas E claro que tem outros motivos que fazem motos esportivas serem melhores que customs Mas eu tô puxando a sardinha pro meu lado, né, filho? Eu moro em moto custom, eu tenho que puxar pro lado da moto custom Tenho que falar que moto custom é boa Vou ficar elogiando esportiva, tomando cor, vagabundo Cara, essa praça aqui tava desleixada Eles reformaram, agora todo final de semana é cheio de gente Muito legal, parabéns à prefeitura Mas é isso aí então, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Um abraço Até mais Falou! Tchau! 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 Tchau!